Música Olá rapazes, aqui que eu falo é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo Mais uma caçadinha game pra vocês, só que dessa vez é bem diferente Chega de pegar o joguinho pra coleção, porque hoje eu peguei um Xbox 360 maravilhoso, cara O console tá incrível, eu vou mostrar direitinho pra vocês e ele veio com 4 games também Então antes eu só peço pra vocês clicarem no like e se inscreverem aqui embaixo que é muito importante Que a gente tem vídeo todos os dias aqui no canal E principalmente se você quiser comprar qualquer jogo de Xbox 360, Playstation 3 Ou até mesmo o próprio console que eu vou mostrar Me siga no Instagram, o link está aqui na descrição ou pesquisa o que apareceu aí na sua tela Silvio Inocente, você vai achar meu perfil Beleza, então vamos lá galera, como é que eu peguei esse console aqui? Bom, estava eu aqui, serelé, pimpão, de boa, jogando meu Playstation E aí eu recebi a mensagem do tio da minha namorada, o famoso chupa pedra E aí ele me falou que tinha um colega dele que estava vendendo um Xbox 360 lá com preço da hora E tinha 4 jogos e tal, e aí ele mandou um vídeo Quando ele mandou o vídeo e eu vi o console, eu falei, caraca mano, o negócio tá lindão Bom, o console veio aqui com o cabo AV, tá certo? Bem interessante Eu desconhecia que tinha esse carro, achava que era só HDMI mesmo A fonte do bichão, tá interassa também Isso daqui não é um remendo, tá? É só um papelzinho de proteção, certo? Só pra deixar claro O controle do menino, certo? Ó O analógico dele tá impecável, tá vendo? Não tem nenhuma marca de uso basicamente Interassa o controle, sensacional Os 4 jogos que vieram são esses daqui, certo? Nós temos então Forza Horizon Que é um jogo que tá aí meio caro, pelo que eu tava pesquisando Temos também Resident Evil 5 Gold Edition, completinho, muito bonito Payday 2 e Crysis 2 Foram os 4 games que vieram junto ao console E por fim, e mais importante, o rapaz, galera Olha só o preço daqui, mano Eu vou tentar mostrar pra vocês certinho aqui, ó Olha só que legal Ele tá interasso, não tem marcas de uso nenhuma, certo? Só tem as marcas de dedo mesmo, minha Por sinal, de tanto que eu pego o console e tal Tá interasso a parte de cima A parte de baixo também Então, mano, o console lindo demais Funcionando perfeitamente, ó Aqui dentro você pode ver todos os seus papéis aqui atrás, né? Aqueles negócios que vem colado E ele tá muito inteiro, cara Ele tá até mais inteiro que o meu Xbox Slim ali Realmente valeu muito a pena E lembrando vocês, galera Vamos lá que agora é um ponto interessante Esse console eu peguei pra revenda Ele não vai ficar pra minha coleção Porque eu já tenho outro Que também irá pra venda posteriormente Então se você tiver interesse no console Não se esqueça, cara Me siga lá no Instagram Me manda mensagem Que ele vai completinho Vai com todos os cabos, controle E vai com o jogo Payday 2 E os outros três eu vou deixar pra minha coleção, tá certo? Mas olha só, realmente tá inteiraço Esse console valeu muito a pena mesmo Infelizmente ele não deu meio que pra fazer um unboxing Como eu fiz daquele outro console Ainda do 360 Porque ele já veio desse jeito, né? Esse aqui eu peguei em mãos Por isso que ele tá assim Senão eu teria feito o vídeo abrindo Mostrando coisa por coisa que tava dentro dele Ia ser muito legal Mas como ele veio dessa forma Simplesmente eu tive que mostrar assim Também vou mostrar como está por dentro dos games Certo, ó Todos em perfeito estado, cara Tá realmente muito bonito Olha só, mano Tudo completinho Certo? Acho que só o Forza mesmo não tem Eu nem acho que ele tenha manual Ou algum panfleto de fábrica, tá? Porque pelos anúncios que eu vi Nenhum tinha Vocês aí que tá mais acostumado com o Xbox Podem me confirmar essa informação, tá bom? Seria bem interessante Se vocês puderem falar E aqui o Resident Evil Gold Edition Que você tem que resgatar um código Pelo que eu entendi E bem, pessoal Como eu falei pra vocês Tem vários outros games de 360 Que eu estou vendendo Não são esses daqui Que tá aqui na minha coleção Os outros que estão lá Guardadinhos separados Se você quiser qualquer um dos jogos também Você já possui 360 Me manda mensagem Que eu mostro pra vocês os games que eu tenho Outra informação que eu esqueci desse garoto Que ele é totalmente travado, tá certo? Ele não é desbloqueado Caso você queira fazer o desbloqueio Você vai precisar levar uma assistência técnica Pra que assim você possa rodar os games piratas Ou simplesmente de todas as regiões Mesmo sendo original Uma coisa que eu gostei muito Foi o controle dele, cara Porque tá muito inteiro isso daqui Tá realmente uma qualidade muito superior Ao 360 que eu peguei no ano passado E pra quem ainda não viu esse vídeo Que eu acho meio difícil Clica no cardzinho que apareceu aqui agora Esse vídeo pra você assistir Bom, pessoal Mas é isso aí, mano Essa foi a caçadinha de hoje Espero que vocês tenham curtido Eu sei que o vídeo vai ficar bem curtinho mesmo Mas era só pra mostrar essa caçada legal Então não se esqueça, mano Clica no like e se inscreva, cara Porque você vai perder muita coisa Se você não se inscrever Posto todos os dias aqui Muita informação de colecionismo Caçadas que eu faço Tanto pra coleção quanto pra revenda Com preço bem top pra todo mundo E agora também com o 360 que está a venda Então me chama lá no Instagram Se você tiver interesse em levar a rede Beleza, pessoal? Então não se esqueça Se inscreva, deixa o like E é nóis, galera Muito obrigado a todos Fica o Deus e fuiz!